A CIDADE NO BRASIL É um termo recente, mas que retrata uma situação bastante antiga que ocorre em quase todos os meios escolares. Consiste em bater, chamar nomes, humilhar, gozar, deixar de parte nas brincadeiras, entre muitas outras formas. Suspeita-se que cerca de metade das crianças esteja envolvida em atos de bullying. Esta suspeita ainda não passa disso, porque as vítimas tendem a sofrer em silêncio, ao invés de denunciarem as situações. No entanto, temos alguns depoimentos sobre vítimas de bullying. Não são todas as pessoas que costumam deixar esse tipo de coisa passar em branco. Já fui chamada de baleia, de monstro do mar, elefante. O agressor, geralmente uma criança com um aproveitamento escolar e com falta de atenção e afeto, intimida de forma continuada à vítima, que, de certa forma, é mais fraca fisicamente, tem graves problemas de autoestima e de sociabilidade. O objetivo do agressor, ao por seguir, é o de alcançar a poder sobre a vítima. A diferença parece ser o motivo pelo qual os agredidos são escolhidos. E isso traduz-se em ter excesso de peso, ser de uma raça ou de uma cultura diferente, vestir-se de forma não convencional, não partilhar dos valores ou opções usuais de um determinado padrão, tirar boas notas ou ainda ter algum tipo de eficiência física ou psicológica. A docente da Universidade de Minho, Ana Tomás de Almeida, alerta para o comportamento passivo dos adultos, uma vez que, na maioria dos casos, desvalorizam a situação, considerando-a algo normal da idade. Segundo a docente, pais e professores deveriam adotar uma atitude mais ativa. Estudos revelam que uma criança que sofre de bullying pode ter o seu desenvolvimento intelectual limitado, acontecendo, em muitos casos, o não ultrapassamento total da situação. Em Portugal, este fenómeno quase que passa despercebido, ao contrário do que sucede lá fora. Em alguns países, já houve casos que acabaram da pior maneira possível, como foi o caso do adolescente basco, Hawking Sébrio, de 14 anos, que, depois de ser vítima de bullying durante mais de um ano e de ter sofrido em silêncio, ganhou coragem e contou aos seus pais. Acabou por se suicidar quatro dias mais tarde. Nos Estados Unidos, também arrebentou um caso polémico há relativamente pouco tempo, quando um jovem sul-coreano invadiu a universidade que frequentava e matou 32 pessoas, tendo-se suicidado de seguida. Este comportamento terá sido uma reação a inúmeros atos de bullying de que havia sido vítima. Uma pessoa pensa que só acontece aos outros, mas as estatísticas revelam que o bullying está por todo o lado e, de certeza, que todos conhecemos alguém que sofre deste problema, ainda que não o saibamos. Mas a perda de vontade para a escola, o isolamento, a incapacidade de falar, podem ser sintomas de que a criança está a viver uma situação de violência. Por isso, vamos estar atentos. O seu filho pode ser uma das vítimas. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?